Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou gravar eu tentando subir na arena e tá faltando poucos dias para acabar o mês e até agora eu não consegui pegar os seis caminhos eu tô bem atrasado bem enrolado na arena então vou ver se eu gravo aí umas lutas minhas na arena então espero que vocês gostem eu tô usando uma comp muito louca de chamas eu virei chamas para poder fazer a nossa última formação aí com o gara eu que tô usando o gara com todos os os mains aí né todos os personagens principais eu já fiz de pedra fiz de vento de garra de lâmina e agora faltou o olho das chamas né então vamos fazer com ele espero que vocês gostem do vídeo eu tô usando o minato eu tô usando a Sakura o olho das chamas né não pode faltar eu vou mostrar o talento aqui para vocês o talento do crime o tempestade explosiva o escudinho né que não pode faltar ele é muito roubado ele é muito bom para o primeiro turno para combar eu tô usando a fumacinha no jutsu tem a reflexão o clone do do nivoeiro aqui e o rinoceronte mano então deixa eu mandar procurar quando eu encontrar luta eu volto para não ficar muito enrolado o vídeo beleza ó encontramos luta vamos que vamos então feio nossa vai ver uns o cara muito sujeira eita porra que formação dos capos do capiru até essa mano o lol feio olha a formação do mano fodeu feio será que vai dar bom isso é pior que o cara tá com a coroa de sushi né ele vai tacar a terra na nosso zóio vai melecar nossa cara então a gente tem que ficar muito esperto com ela tem que esperar ela se movimentar para a gente poder fazer qualquer coisa e vou esperar lá ela fazer o roleplay dela agora a dançarina tirou os buff então vamos aproveitar para usar o escudinho mano nossa o cara é bem sujo né feio lol mano olha até o terreiro olha a lama bom que a gente já se limpa já fica tranquilo nossa eu fui certeiro na coro de sushi moleque olha como vai meu deus mano nossa joguei muito agora mano nossa agora eu atropelei o maluco caminhão de lixo nossa mirei todo o rolê dele imobilizei a coro de sushi então nossa deu muito bom para gente fez deu muito bom mesmo agora o rosto vai acabar com nosso plano mas não dá nada a gente tá bem tranquilo ele mobilizou a nossa saco mas tá de boa o importante é dar um dano né fazer um estrago nele aí a gente tá causando bastante dando no na final da manhã vinha e a saco vai voltar no próximo turno então a gente se cura no próximo turno se ela não morrer aqui porque nossa tá dando muito dano velho caralho feio não dando com o maluco deu só no crime só no crime cara eu morri perdi feio meu deus mano informação escrota do satanás da caçamba de cara que o lixo é essa moleque ou perdemos mano só isso só isso que eu tenho dizer caralho mano que da hora o bagulho feio que o maluco usou perdemos um pontinho mano aí é zoado feio nossa eu não gostei não vamos vamos fazer outro paranau invertido aqui eu não gostei desse desse roleplay aí não feio ó mudei meu roleplay aqui porque só pegar esse mano de novo vou sujeirar ele eu botei selamento e botei o sono mano então a gente vai mear o rolê do mano agora porque a gente é assim feio aqui a gente é sujeira o cara que a gente é o caminhão de lixo então quando achar o próximo a luta aí a gente volta o encontramos aí a segunda luta vamos ver quem que é aí é um outro mano agora feio eu tô todo mudado aqui tudo diferente maluco usar a cheirama então a gente tem que ficar muito ligado com isso é porque o cara vai roubar nosso plano né vai vir na sujeira a gente conseguiu refletir já uma marca ali nele isso é bom quer dizer que ele não tenha o reflect e deixa eu ver o que pode acontecer mano eu tô preocupado com a cheira mas nós vamos ligar o plano ali pode ser zoado às vezes tipo ele pode estar pensando que tá com escudinho tá ligado a gente pode ir beitar esse rachirama é porque o pessoal sempre espera que o chama esteja com o escudinho mas a gente tá no crime hoje no crime a gente a própria caçamba aí ó a moleque doido a rachirama são nojento safado e vergonha nossa a gente sujeira demais agora mano nossa sou eu sou própria caçamba moleque o cara não contava com essa com esse selo na cara pessoal geralmente espera que a gente esteja com o bagulho lá né mano então é muito bom eu não vou tacar ainda vou esperar de marcar a marcou aí nós vamos porque assim eu tenho dois ataques né mano dois ataques de marca aí ó a gente já minha provavelmente a maioria do rolê dele ali já dá uma cegueira já dá uma mobilidade no chamas deixa ele bem zoado e como ele tá sem o plano do rachirama quero o era intenção dele botar o plano a gente tá bem tranquilo por enquanto mano e vamos ver o que surpresinha esse cara vai tirar do da caçamba para nós mano é porque o rachirama vai ficar ainda zoado ali não vai ter o plano ainda e o rachirama vai ter o próximo plano no próximo turno mas a gente já vai ter o gara a gente vai ter todos os bagulho aqui e eu vou usar o meu a minha cura da sacra para poder já virar a cura dela ah não meu deus a não senhor não aí é roleplay ou aí eu ratei mano eu joguei mal joguei mal porque eu esqueci que tem um iruca safado nojentão ali eu poderia ter segurado o dedo mas não dá nada a gente vai vir vai vir putaço com o nosso minatão no próximo turno ele não tem esotérica ele já usou o narutation dele então a gente só espera o minato bater a gente espera o minato bater marcar você vai marcar o clone mana tá aí tá bom mano aí melhorou a gente já usa o o minato no chamas já imobiliza ele não deixa ele dar o escudinho da história esotérica e como ele tem o rachirama para poder usar o plano agora o que a gente poderia fazer já sei lá esse rachirama mano acho que não esperar ligar o plano não sei lá e eu vou esperar mano que ele é sujeira ele vai esperar o movimento da sacra lá ó a gente já vai no rachirama dele aí ó a moleque doido nossa são muito sujo moleque tipo é aula do caminhão de lixo é aula de caminhão de lixo que se quiser ser motorista de caminhão de lixo vem comigo o que aí o bagulho fica doido moleque o botar dando muito bom mano que tá meando o rolê do nosso mano aqui ele lá do s50 cara é forjado na sujeira mas ele ele não tava contando com a nossa astúcia é muito difícil né tipo você saber o que que o chamas tá tá trazendo né a ele não esperava esse selamento então foi isso que miou o rolê dele porque o pessoal geralmente espera que o chamas vai ter o escudinho né aí você vai surpreende o maluco com com o selo então tipo pegou o cara desprevenidaço na de calça riada aqui então deu muito bom para nós deu muito bom mesmo foi uma ótima luta com nosso mano aí do s50 e vamos para próxima luta né mano tentar pegar mais uma luta legal aqui quando a gente achar eu volto e eu vou colocar sujeira moleque tô putaço feio a corrente do lixo achamos uma luta aí depois de 13 minutos procurando o bagulho tá feio mano aqui no na arena porque você não acha mais luta e foi o mesmo mano lá né olha o s50 lá o nosso amiguinho do Hashirama e agora ele já tá ligado que a gente tem o selo então vai ser difícil pegar ele desprevenido bom então a gente vai ter que pegar ele bem no último segundo ali porque ele vai sujeirar nós mano ele vai esperar Sakura dar baleada para vim com o plano então tem que ficar esperto e ela Sakura vai curar vai dar baleada a gente ativa o selo e olha ele não não tá dele não ligou o plano então esse é bom né porque não vai ter plano então nesse round e vamos vamos ver o que que ele vai atramar mano eu acho que ele vai tentar ligar o plano no próximo round mano e a gente vai esperar ele bater né como como de costume mas se ele não bater a gente vai combinar então a minatão vai marcou o outro ali então esse é bom marcou justo o Hashirama e a gente vai nele mesmo o bom que a gente conseguiu marcar o Naruto também que vai tomar muito dano também a gente já dá uma imobilidade no Hashirama então se ele tava pensando em botar plano nesse turno isso não vai botar e vamos levando a luta assim tá todo mundo marcado e vai tomar muito mais dano do meu time o foda que meu time já tá tudo não tem como chegar no a bater nele só Sakura que vai bater no time do cara e não vai dar tanto dano assim tipo é andando risório agora ele vai ter o Hashirama dele então eu não tenho como parar esse Hashirama espero que ele não saiba disso mas ele sabe sim acho que ele já vai chegar ligando o Hashirama já fuputaço vai botar a gente para lutar na floresta aí vai ser muito zoado mano vai ser muito difícil porque aí ó na floresta do Hashirama é o bagulho é doido mano brigar na Amazônia ali é zoado é mas não tem outro jeito a gente vai ter que lutar na Amazônia uma hora ou outra mas aí o que que a gente faz ele já a gente usa o Nossa ele usou o Naruto junto comigo mano aí aí eu roleplay porque a gente já imobiliza ele ele perdeu esotérica aí foi zoado mano aí você foi juvenil foi inocente e aqui vai junto com nós e tem um Hashirama que pode bater então tipo se eu quiser evitar tomar a imobilidade da galhada eu posso usar o o selo já é o Vegeta sabe Vegeta lá da WS é não é isso aí e chamou nós de cash a gente é frio mano mais frio que nós a gente imobiliza o Hashirama já taca a areia ali o a pirâmide do lixo já imobilizei de novo não deixa ele jogar não deixa ele dar galhada em nós e tamo bem moleque tamo putaço Nossa formação tá dando muito certo está conseguindo prever a jogada do mano aí ele tentou segurar o Hashirama mas não deu certo e tá dando bom mano a gente vai chegar nos seis caminhos hoje eu tô sentindo o foda é o tempo para achar a luta tô demorando demais para achar a luta eu não sei como que é no servidor de vocês aí deixa no comentário aí qual que é o tempo de espera aqui deu 14 minutos mais ou menos ali a espera de uma luta e outra então tá demorando muito mano então eu vou mandar procurar aí só e abraço fez só esperar agora e o opa achamos mais uma luta agora sim moleque eita porra fodeu mano nossa o cara é forte foi lá do s55 o cara não tá feliz tem taxa tem o crime todo aí vai ser zoado mano a gente só vai a intercept o bagulho só aceita derrota e eu vou ver se eu espero ah não eu ia esperar mano o bagulho o cara feio já me deu uma lapada ali já me deu a confusão você vai dar muito ruim mano o Itachi com duas lapadas isso não é interessante isso não é legal olha o minatão trabalhando fez você já acha que o minato tá feliz tá nada nossa tá dando muito ruim mano todo mundo tá confuso já só só a Sakura se salva então eu vou beitar ele com a Sakura mano a gente já beita ele com a Sakura e já pula com minatão moleque do crime só vai minato e já dá o paranormal invertido aí não faz nada nossa não fez nada mano só aceita caralho mano mano é muito forte você é louco meu Deus aí tá dando muito ruim o bagulho mano a mano aí é zoado aí é ruim aí é roleplay a gente beitou o cara com a Sakura mas o maluco é full sujeira mano o Itachi absoluta ali no joguinho só na espadada só na chapuletada aí não tem como mano o bagulho demora tipo 15 minutos para achar o capiroto tá ligado tipo caralho mano a gente tá testando a formação aqui deixa a gente brincar mano a gente ser feliz deixa eu brincar um pouquinho nossa eu tô putasso eu vou dar vou ativar o cara aqui ou não morreu cara morreu meu Deus ele foi embora ele foi para o escuro meu Deus cara ele matou o meu ninja para sempre mano aí é zoado aí aí não é legal tá bom nossa feita dando muito ruim mano ó o cachorrão ali moleque cachorrão não tá feliz e meu Deus sei o cara tá muito dano é que a gente tá seu plano também né tipo o plano na arena tipo ganhou o plano ganhou tudo olha muito ruim mano deixa eu fazer a formação sujeira 2.0 aqui e a gente já volta bosta para o crime moleque o opa opa achamos uma luta em a moleque é só agora tô vendo mano agora vou ganhar em agora vou ganhar em a do corpo sujeira contra corpo sujeira nossa vai vai dar bosta feio vai dar bosta o cara também tá tá na sujeira o cara não tá feliz e tem que se preparar primeiro vamos se preparar aqui calma calma vamos nos preparar primeiro ele vai pegar chacra ele vai ficar com a tem tem aí vai começar o jogo mano que depois que a tem tem trabalha aí a gente tem que ver muito bem que a gente vai fazer lá ó ó ó ó como ele vai moleque nossa puta sem feio você acha que o nagatão tá feliz eu acho que não mano eu acho que não a na próximo turno a gente tem que ir na na garra a gente tem que saber dividir bem o dano aqui que eu quero a sujeira Thalita tinha que ser nossa tinha que ser mano lá das caban tinha que ser das caban tinha que ser tinha que ser das caban salve feio salve feio ajuda firma tá tá Thalita absoluta no joguinho mano Zika você acha que ela não quer ganhar de nós hoje na arena olha como ele olha como vai será que eu uso o garão será que eu jogara peraí calma calma e ela tá o que mano tá cague a ela tá pior que nós mano mas eu preciso chegar nos seis caminhos quando eu não sei o que a gente faz a gente começa entrar na arena para ajudar a galera mano aí é legal né mano tô necessitado só tô apanhando nesse bagulho aqui Thalita veio com a compra sujeira tentar sujeirar nós mas a gente tá necessitado também mas nossa a gente apanhou lindamente duas vezes ali de Itachi aí é zoado mano os cara tão putaço aqui na arena porque tá chegando no final né do mês então a galera tá tudo querendo ruxar arena querendo pegar os últimos pontinhos e aí tá aquela competição do só o Zika do bagulho só os atrasado tá ligado os atrasado do Enem aqui na na arena então é foda mano ganhamos da Thalita aí aí sim feio tamo subindo hein tô sentindo que essa formação vai nos levar longe então vamos com ela até ela perder mano o opa caralho feio tá achando muito rápido mano eita eita a mano aí não mano aí não é zoado eu tava mal feliz feio achei em um segundo aonde que você acha na arena em um segundo esperar né mano vamos esperar opa achamos uma luta aí depois de 13 minutos carai mano tá demorando demais essa arena eu tô quase desistindo do bagulho mas por vocês mano por vocês a gente não desiste a gente só vai pegar aqui e vamos para o nosso confronto aqui contra o mano do S33 a ZK Lucy é nóis a ZK Lucy nossa foda que ela tá no crime ali hein vai roubar a chacra nosso vai 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 roubar nosso plano a gente vai ter que deixar ela roubar o plano vai ter jeito ó salve feio é o rachirama vai vai dar o bagulho mas depois a gente vai nele tá ligado ela vai dar dois movimentos rachirama para dar duas galhada então já vamos nos proteger então no status porque a gente não tá uma imobilização tá ligado a gente fica tranquilo de mobilização mas essa pega o sábio aí é foda mano a gente gente ficou 15 minutos na fila bicho feia e aí é zoado entregar mano nossa aí eu fiquei chateado agora e agora e ela tava super cag aí putaça querendo subir a gente também tá mano a gente tá tipo faltando um pouco pouco para chegar no cag e aí ó senão eu dava mas tá muito difícil achar luta mano tá tipo é um em um milhão e eu queria me livrar da arena a não matei lol mano não matei e aí a roleplay agora a gente tem que trabalhar com o cara o cara tem que fazer o dele e dá um dano ali para levar o chama do da lucy o cara e lucido muito dano e vai ter o é a galhada agora do rachirama levador demais mano conseguimos roubar um chacrinha ali só de zoa pensei que era o hall e o hall sempre tá na arena mano acho que ele já pegou seis caminhos eu não sei ou não tipo tá muito foda pegar seis caminhos e o pessoal ou tá deixando para fazer muito tarde esse bagulho e nossa tá dando muito dano mano não mata não senhor bom que ela não comba mais mas o naruto tá absoluto mano naruto tá dando dois ataques e ela vai ganhar de nós na moral não vai precisar nem de da vitória porque ela pegou o plano não é então tipo tá dando muito dano e aí eu vou tomar galhada no no main ali aí lascou o rolê mano e vamos tentar levar no gara e no nagatão aqui ela tem o narutão agora fodeu feio nossa esse plano do rachirama quebrou as pernas é mas era isso ou tipo ou ela limpar o rachirama e bater a dar na mesma o gara vai ter que trabalhar muito mano e o nagato tô ligado que na gato faz o dele agora o lugar só no ataque não sei e olha isso ela tá dando dois ataques com humano ali tá muito forte e conseguimos levar o killer b mas o rachirama vai matar o o outro ali e eu vou morrer no ataque básico do naruto agora aí aqui ó e aí a roleplay mano nossa não vai dar para ganhar é que eu não tomo combo mas nossa tem que ter mobilizado mano aí eu vou ficar tomando mobilidade já era e eu vou tomar mobilidade direto agora então tipo é impossível eu não vou conseguir fazer mais nada agora é só entregar o bagulho boa luta aí lúcia acabou com nós e acabou com o nosso rolê mas é porque o time todo dela tava na na frente do da mabui mano tipo tá todo mundo batendo na mabui ali a mabui rodou muito rápido espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tava afim de gravar uma areninha aí para vocês hoje como tava sem muita coisa para gravar eu resolvi fazer um pouco de arena eu tô precisando subir mais um pouco a gente acabou perdendo um ponto aí né nessa aventura mas foi legal as lutas então espero que vocês tenham gostado então abraço para vocês e até o próximo vídeo tamo junto